A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Essa parede cai muita, muita, muita avalanche. Esse pedaço aqui que soltou o ano retrasado e que matou 13 pessoas. Bom, você chega no campo 1, anda nesse platô, chega mais ou menos aqui no campo 2. Essa é a parede do Lótice. Isso aqui é 60 graus de gelo e a gente faz o campo 3 aqui. Você tem que cavar uma plataforma e amarrar a barraca de cima, ela pra cima, pra ela não escorregar, porque é uma paredona. Então você faz o campo 3 aqui, atravessa aqui, esse aqui chama-se Yellow Band. É um lugar complicado porque você tem que fazer rocha com grampom. Atravessa o Yellow Band, atravessa o Geneva Spur, que é aqui, e chega no campo 4. Você chega mais ou menos às 2 da tarde aqui, sai às 9 da noite, sobe essa encosta. Aqui é o South Summit. Tá a 100 metros do cume. Eu tenho o recorde imbatível mundial da cagada mais alta do mundo. Eu tive diarreia aqui, quase morri, e ninguém me bate esse recorde, de forma nenhuma. E depois não dá pra fazer cocô mais pra cima disso, porque é um aparelidor. Você está imortalizado, imortalizado aí para gerações futuras. Fossilizado. Aqui é fossilizado. Aqui é o escalão Hillary, aqui é a crista do cume e aqui é o cume. E pelo lado tibetano se sobe pelo outro lado. O campo 4 até o cume é quanto? 850 metros. Daqui é o arranque. 850 metros. Saiu, tem que chegar, teoricamente. É. Morre gente aqui e morre gente na descida, de exaustão. A gente não tem marcador de gasolina, então tem gente que não conhece o seu corpo, porque é pouco experiente em montanha. Vai, 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 chega no cume e depois não consegue descer. Acabou, acabou o gasolina, o cara senta e morre. Onde chega o Sherpa carregando os cilindros de ar? Eles vão com você, vai um pra um, um pra um. É um Sherpa pra cada escalador. Ah, mas vai até o... Vai até o ponto, vai até o ponto contigo. Ele que é o anjo da guarda. Onde está o escalador? Onde está o escalador? Obrigado.